É como Iquara Gatsi, se ama em direta, estamos ao vivo, sejam todos bem-vindos, benvenuti amiti para mais uma aula de italiano aqui no canal Silvano Florentino. Eu quero perguntar para vocês se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. Hoje eu não estou no meu estúdio, eu estou aqui na nossa sede administrativa em Florianópolis. Então só me deixem tranquilo aí para eu saber se o nosso som está legal e a imagem também, ok? Comenta aí, põe no chat para eu ficar mais tranquilão. Então, hoje eu vou ensinar para vocês, eu vou trazer para vocês 15 frases italianas mais usadas dentro de um supermercado na Itália. Legal, né filho? É? É legal ir em um supermercado também, mesmo que você vai lá, passar só 10 dias na Itália, tenha essa experiência de entrar em um supermercado, poder ver o preço das coisas, o nome dos produtos e ver coisas que não tem nos mercados do Brasil, né? Uma série de produtos que não tem aqui, que é da cultura deles. Então é interessante você fazer esse passeio também, certo? Então é um ponto turístico ir no mercado da Itália, né filho? Não é? Muito bom, estamos ao vivo no YouTube e no Instagram. Galera do Instagram, eu vou pedir para vocês irem correndo para o YouTube, porque lá vocês vão poder ver o material na tela. Combinado? Justo? Muito bom. As 15 frases italianas mais usadas em um supermercado. Deixa eu botar aqui já então o nosso materialzinho na tela. É colocar. Para quem está chegando agora, está tudo ótimo? Obrigado, Eliane. Obrigado, galera. Muito bom. Para quem está chegando agora aqui no canal Silvano Formentin, ou para quem está começando a aprender italiano agora, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Silvano e a minha missão é divulgar a língua e a cultura italiana para o maior número de pessoas possível. É também levar os meus alunos à fluência da língua italiana em apenas 8 meses com o método do Formentin e, na verdade, um pouco mais do que isso até. É transformar a vida das pessoas por meio do ensino da língua italiana, por meio da educação, transformar a vida das pessoas. A gente transforma a vida dos alunos e essa é a nossa missão. Se você quer me ajudar nessa missão, você pode agora meter o dedão no like dessa aula, compartilhar essa aula para 5, 10, 15, 20, 30 amigos, se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito e clicar no sininho das notificações. Então, bora lá. Bastante coisa para você fazer enquanto a galera está chegando para a nossa aula. Estou falando um pouquinho mais baixo, acho que estou meio envergonhado de fazer live aqui na sede, tem um monte de gente ali fora. Muito bom, vamos lá. Já meteram o dedão no like? Ok. Se você ainda também não é membro do canal, você pode se tornar membro do canal e ser um patrocinador aqui do nosso trabalho, ajudar também nessa missão de divulgar a língua e a cultura italiana. Justo? Quem está começando agora a aprender italiano, põe aí. Põe aí no chat, hashtag primeira de primeira aula, hashtag primeira de primeira aula. Quem já me acompanha há bastante tempo, põe aí hashtag veterano, hashtag veterana. Quem é meu aluno do curso de 8 meses, eu vou pedir para vocês também se apresentarem, escrever aí de onde vocês são e colocar a sua conquista dentro do curso. Se você é um gladiador, um decurião, um centurião, um general, põe aí no chat também para eu saber se vocês estão aí. Combinado? Justo? Ó, mas é, minha aluna está perguntando se esse horário é bonjourno ou bonassera. É bonjourno ainda, tá? Estamos ao vivo, são duas da tarde, duas e três, ainda fala bonjourno. Aí depende da região da Itália, alguns lugares, isso você vai falar bonjourno até as duas, até as três, alguns lugares até as quatro da tarde, tá? Isso depende da região. Aí depois das quatro da tarde, aí já fala bonassera. Ó, a Fabiana Rodrigues é a primeira aula, seja bem-vinda, Fabiana. A Rose é regionária do Rio de Janeiro, fala, Giuseppe. É, não é bonanota, é bonassera, é isso mesmo. Foi o que o pai falou, não foi? Bonassera. Osmar é veterano, a Petra Galvão é veterana, a Tânia é aluna do curso de oito meses, põe a sua conquista dentro do curso, Tânia, para eu saber. Muito bom, materialzinho na tela, as 15 frases italianas mais usadas em um supermercado. Frase 1, vamos lá. Me excuse, dove prendo il cestino? Me excuse, dove prendo il cestino? Me excuse, com licença. Então você chega no mercado e não, por acaso não achou ali o, onde estão as, aquelas cestinhas, né? As cestinhas, então você pode perguntar isso aqui, ó. Me excuse, dove prendo il cestino? Pronúncias importantes. O L aqui, vou deixar em amarelinho, porque L na língua italiana tem som de L mesmo. Olha meu nome, por exemplo, Silvano. É com L, mas eu falo Silvano, som de U em português. Espera, ó, em italiano se diz checosi. Silvano. Silvano. Então L, som de L, atenção, hein? Quem tá começando, ó, presta atenção. Compartilharam aí? Compartilharam a aula? Isabel fala de mongaguá. Show de bola. Quem compartilhou, põe no chat aí. Quantas pessoas você compartilhou? Quantas pessoas você convidou, né? Pra essa aula. Se tem som de tche, por isso tchestino. E a pronúncia pura do ti. Pronúncia pura do ti. O método Flamentim, ele tem seis pilares. Dois deles vocês vão fazer agora na nossa aula. Que é repetir em voz alta e escrever tudo no caderno. Isso ajuda demais no aprendizado, na memorização, na fala. Então repita em voz alta toda a frase que eu falar aqui. Eu vou dar o espaço, o tempo, pra vocês repetirem essa frase em voz alta. E você vai escrever no caderno a frase em italiano pra que você... Isso ajuda a melhorar a memorização. Isso melhora na memorização. É um estímulo poderoso pro cérebro. Ok? Silêncio no estúdio, ragazzi. Muita baguncinha. Muita baguncinha do Giuseppe aqui. Fica quietinho, senta ali, ó. Então bota uma cadeira aí, bota uma cadeira aí, então. Eu não participe. Vem cá, vem cá. Vem cá, fica aqui então. Não sei se a câmera tá te pegando. A câmera nem te pega, olha aí, ó. Então você vai... Agora eu... Você vai repetir em voz alta o Galvão Bueno. Fala, alô você. Alô você. Me excuse, dove prendo ele tchestino. Me excuse, dove prendo ele tchestino. Não. Ah, é verdade. Tchestino. É porque eu tô acostumado. Não é mais tchestino. 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 Me excuse, dove prendo ele tchestino. Muito bom. Me excuse, dove prendo ele tchestino. Repite em voz alta depois de mim. Me excuse, dove prendo ele tchestino. Me excuse, dove prendo ele tchestino. Muito bom, Giuseppe. Bravíssimo. Repetiram o que tá repetindo? Comenta aí. Irmã Amanda Francisca Brito. É a primeira aula também do Rio de Janeiro. Ela é. Seja bem-vinda, irmã Amanda. Olha, Valéria Sobreiro está assistindo lá da Itália a nossa aula. Lá em Padova, norte da Itália. Copia a frase no caderno, ok? Em um outro momento, hoje, mais tarde ou amanhã, você pega esse material, revisa esse material em voz alta, traduz para o português. Certo? Então, copia a sua parte em italiano no caderno. Eu falei para vocês que são seis pilares, né? O método formentinho. O método formentinho leva as pessoas à fluência em apenas oito meses com esses seis pilares. A gente faz esses dois pilares aqui, a escrita, a fala em voz alta. Os outros pilares eu vou ensinar para vocês em janeiro, a partir do dia sete de janeiro. Anota na agenda aí, ó. Que você tem um compromisso comigo dia sete de janeiro. Então, depois eu vou falar mais sobre isso. Só anota aí que sete de janeiro você tem um compromisso inadiável comigo. Se você quer aprender italiano de verdade, sem enrolação. Então, com licença, onde posso pegar uma cestinha? Il cestino. Frase dois. Buongiorno. Fate la consegna a domicilio. Buongiorno. Fate la consegna a domicilio. Domicilio ou domicilio? Domicilio. Ah, tá. Chilio. Porque C-I tem som de C, ok? Buongiorno. Tem que sair o som do U aqui. Bu. Buongiorno. G-I tem som de D-G-I, como Giuseppe. Certo? G-I tem som de D-G-I. Buongiorno. Se Buongiorno, eu posso escrever separado ou junto, tá? Não tem problema. Nesse caso aqui, quando eu tô dando... Nesse caso aqui... Não, não é com licença. É bom dia mesmo. Pera aí. Bom dia. Bom dia. Então, eu tô dando bom dia pra alguém. Nesse caso... Quando eu tô falando, né? Eu falo Buongiorno. É igual se tiver emendado ou não. Mas se você tá mandando um bom dia pra alguém italiano... Também tanto faz escrever junto ou separado, tá? Buongiorno. Fate. Fate. Quando eu... A palavra fate significa... Vocês fazem. Aqui tem um voi aqui, ó. Escondidinho. Voi fate. Voi fate. Io faccio. Voi. Vocês fazem. Voi fate. Certo? Voi fate. Fate la consegna. G-I tem som de quê, filho? G-I tem som do quê? De N-H. N-H. Muito bom. Por isso, com senha. Fate la consegna a domitilio. Domitilio. C-I tem som de ti. Como, por exemplo, tchau. Justo? Tchau. Justo, justo. Que mais? Um som de... Justo. Palavra que tem C-I. Tu lembra? Tem uma bebida que tem C-I também. Muito famosa. Chestino. Chestino, mas é com E. É a mesma regra, né? Capoeira. Que é C-I e C-E. Tem som de ti e de tche. Tem um... Uma bebida muito famosa no mundo inteiro. Que também tem um C-I lá no meio. Mas com K, depois tem P. Capoeira? Capoeira. Caputino. Não é capoeira, filho. Caputino. C-I, som de ti. E tchau, né? Eu acho que a palavra mais famosa ainda é tchau. Se usa, inclusive, em português. Bom, caputino também se usa em português. Buongiorno. Fate la consegna a domitilio. Repita em voz alta. Buongiorno. Fate la consegna a domitilio. Bravo. Você está repetindo em voz alta aí? Igual o Giuseppe, então? Comenta aí. Estou repetindo em voz alta. Dia 7 de janeiro tem um encontro marcado com vocês. Você tem um encontro marcado comigo. Põe aí. Hashtag 7 de janeiro. Põe aí. Hashtag 7 de janeiro, hein? Sem falta. Põe no chat. Depois eu explico o que vai ser. Bom dia. Vocês fazem entrega a domicílio? Aliás, em português é em domicílio. Vocês fazem entrega em domicílio? Que para mim soa meio estranho, né? Mas eu pesquisei bastante sobre isso. Também tem o entrega a domicílio. Mas, tradicionalmente falando, se for ver bem a gramática mesmo, é entrega a domicílio. Porém, alguns gramáticos dizem, da língua portuguesa, dizem que também pode ser usado entrega a domicílio. Já que se tornou uma convenção usar isso. Muito bom. A Helene está falando em voz alta. Quem mais? A Raquel também. A Clarice. Certo. Vamos lá. Andiamo avanti. Você pode assistir essa aula também no seu Smart TV, hein? Eu coloquei a fonte bem grande. Mais do que o normal até. Mas quem quiser ver ainda maior. O material na tela, pode assistir na Smart TV. Muito bom. 7 de janeiro. É isso aí. Depois eu explico o que vai ter no dia 7 de janeiro. Tereza Niro. Compartilhei com 43 pessoas. Brava, Tereza. Grátis de cor. É frase número 3. Quem é aluno do curso, oito meses hoje à noite tem encontro de conversação, hein? Você que já passou da fase 2, já começou a fase 3, já está na fase 3, na fase 4, você pode participar do encontro de conversação hoje à noite. Frase 3. Se o serviço é disponível da lunedí ao venerdí. Se o serviço é disponível da lunedí, que dia de semana é, filho? Sabe? Segunda-feira. Muito bom. Então repitem voz alta depois de mim. Copia no caderno também, hein? Se o serviço é disponível da lunedí ao venerdí. Júlio César é novo por aqui no canal. Seja bem-vindo, Júlio. Imperador. Repitem voz alta novamente a frase 3. Se. Que é a resposta da 2, né? Bom dia. No fato é que ela conseguiu a domicílio? Sì. Bom dia. Bom dia. Se o serviço é disponível da lunedí ao venerdí. Vem cá, filho, a três. Ad alta voce. Vem, 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 vai. Vai. Sì, o serviço é disponível da lunedí ao venerdí. Muito bom. Frase 4. Do velo chita. Não, não balança, filho. Não, balançou ali, ó. Tá balançando lá. O celular tá balançando bastante. Não pode balançar aqui. Eu acho que... E duas. A mesa balança. Não é igual lá em casa. 4. Do velo chita. Do velo chita. Do velo chita. Mas, professor, essa frase se usa dentro de um mercado. Não é fácil encontrar saída? Não é por onde entrou? Não. Não é por onde entrou. Uma peculiaridade da cultura italiana é essa. Hoje, na maioria das vezes, a entrada, você entra por um lugar no mercado e a saída é outra porta, em outro lugar. Verdade. Às vezes, a entrada e a saída são próximas. Às vezes, não. Então, você pode meio que ficar perdido lá dentro. Aconteceu já comigo. Por isso que eu coloquei essa frase aqui. Inclusive, é uma frase útil também para outros lugares grandes que você pode se perder e não achar saída. Por exemplo, museu, até uma basílica muito grande. Principalmente museu, né? Museu, você pode ficar meio perdidaço e não achar a saída. Então, você aprende essa frase aqui. Do velo chita. Do ve significa onde é. Luxita, a saída. O s seguido do i vai ficar com som de x. Por isso, luxita. Repete ad alta voce. Do velo chita. De novo. Do velo chita. Do velo chita. Ancora? Isso é fácil. Ancora, na outra volta, vai. Do velo chita. Do velo chita. Bravo. Muito fácil. Do velo chita. Repetiram em voz alta? Repetiram em voz alta? Sim? Muito bom. Lembrem-se de escrever as frases em italiano no caderno. O exercício de escrita, de transcrever, de usar a mão com a caneta ou lápis, escrever em algum lugar. Ele estimula muito vários pontos do cérebro. Isso ajuda demais na memorização. Do velo chita. Eu vou ensinar várias dicas para vocês no dia 7 de janeiro. Senão serão várias dicas de aprendizagem. Não é dica, né? Dica é uma palavra muito simples, na verdade. São várias estratégias, vários ensinamentos importantes sobre aprendizagem. Afinal de contas, eu não estou aqui só para ensinar italiano, mas também para ensinar como aprender italiano. A gente precisa aprender a aprender. Se a gente quer aprender o italiano, porque a gente não sabe estudar muito bem, né? Infelizmente, no Brasil a gente tem um problema com como estudar de forma correta. Mas eu estou aqui para explicar para vocês. Se quiser, vai poder aprender. Dia 7 de janeiro e de graça. Frase número 5. 5. Nesse supermercado dobiam colocar uma moneda de 1€ para prender o carro, carro ou carro? Carreiro é um carro de supermercado. Em esse supermercado não tem um carro que também chamam de carro. Em esse supermercado dobiam meter uma moneda de 1€. Metere Una moneta da 1 euro O que é uma moneta? Uma moeda de 1 euro, muito bom Una moneta da 1 euro Veja Eu falo 1 euro Como se tivesse escrito assim 1 euro 1 euro Ou se fosse uma palavra só, né? 1 e 1 euro 1 euro Una moneta da 1 euro Per prendere Per prendere Per prendere cosa? Carrello Il carrello Il carrello Attenção, são dois L Il carrello Vamos terminar essa pronúncia bem bonita Do R Do R In italiano Carrello Vai Carrello Vem alto Carrello Carrello Vorrei 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 Birra 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 Bravo 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 Muito bom, bem legal Nesse mercado devemos colocar uma moeda de 1 euro para pegar o carrinho Outra coisa interessante Os mercados na Itália Até em outros lugares da Europa também É que os carrinhos, eles estão todos acorrentados Então o carrinho Então o carrinho que você coloca aqui Ele engata com o carrinho da frente numa correntinha Então ele fica preso ali Para você tirar você tem que colocar a moeda de 1 euro Às vezes é 1 euro, às vezes é 2 Realmente 1 euro Você coloca uma moedinha de 1 euro na Naquela correntinha Ela destrava E aí a moedinha fica ali dentro Para você conseguir tirar a moeda de volta Só quando você encostar de novo no outro carrinho E engatar a correntinha Ou seja, isso é para que não fique carrinho solto por aí No estacionamento, nas ruas Por todo lado Então a pessoa pega o carrinho Aeroporto também tem isso A pessoa pega o carrinho No mercado na Itália Usa, na volta Vai lá e engata Onde ela pegou É uma questão de educação forçada Educa as pessoas a colocar o carrinho onde elas pegaram Isso é interessante Aí você consegue pegar a sua moeda de volta In questo supermercato Dobbiamo mettere Una moneta Una moneta da 1 euro Per prendere il carrello Vai In questo supermercato Dobbiamo mettere Una moneta Da 1 euro Per prendere il carrello Muito bom Giuseppe Se não estou vendo Está dançando aqui do lado Non sei a chi não Di novo Ad alta voce Un'altra volta Andiamo ragazzi Senza paura Di sbagliare In questo supermercato Dobbiamo mettere Una moneta Da 1 euro Per prendere Il carrello In questo supermercato Dobbiamo mettere Una moneta Da 1 euro Da 1 euro Por favor Da 1 euro Mas pode fazer um pouco mais rápido Entendeu? Da 1 euro Da 1 euro Como se fosse uma palavra só Da 1 euro Per prendere il carrello Isso Atenção na pronuncia Da palavra Prendere 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 Frase número 6 Dove la matelleria Importante De repente Você não encontra O bendito açougue Lá no mercado Isso é um mercado muito grande E aí você pode perguntar assim Dove la matelleria Dove Onde é? La matelleria Dove la matelleria Dove la matelleria De novo Dove la matelleria Muito bom Onde é o açougue 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 Dove la matelleria Então se é onde c'è Lembrem-se Lembra do gaúcho Mas bate Mas bate Se é onde c'è Justo? Dove la matelleria Copia no caderno aí Frase importante também Dentro do mercado E você pode não encontrar o açougue Pode acontecer? Pode acontecer Sim A Mônica tá Preocupada com a moedinha Não, depois devolve Maria Aparecida está repetindo Em voz alta Brava Maria Aparecida Muito bom Frase número 7 Vorrei o neto de carne macinata Por favor Vorrei Vorrei Un eto Vorrei un eto Di Pronunça pur do di Vorrei un eto Di carne macinata Se itens são de ci Como ciao Per favore Aqui no final posso falar Per favore Posso falar Per cortesia Posso mettete Também um grazie Aqui Que mais? Vorrei un eto Di carne macinata Per favore Repita Todo mundo repetindo Sem medo de errar Estou falando que o Giuseppe É lindo Giuseppe Alice Correa Então manda um beijo Para a Alice Um bacione Alice Um bacione Muito legal Aí sim A Dania Lembra da Dania Que a gente foi lá em Curitiba No consultório italiano A Dania foi lá Visitar a gente A Dania Eu lembro Um beijo para a Dania Também aluna do curso Repita em voz alta Vamos lá Agora tu vai repetir também Vorrei un eto Di carne macinata Per favore Vorrei un eto Di carne macinata Per favore Muito bom E aqui eu trouxe algo interessante O que é esse eto Eto é uma Digamos uma Unidade de medida Usada na Itália Que corresponde a 100 gramas Un eto 100 gramas Du eti 200 gramas Tre eti 300 gramas Entendeu? 300 gramas A mesma coisa ali Do 1 euro 1 euro A gente junta tudo Un eto E aqui também junta tudo É como se fosse uma palavra só Un eto Un eto Vorrei un eto Di carne macinata Carne moída Carne macinata Per favore Muito bom Andiamo avanti Frase Tenho aqui Quero 100 gramas Di carne moída Por favor 8 Vorrei 2 kg Di carne Di manzo Grazie Vorrei 2 kg Di carne Di manzo Grazie Vorrei De novo Vorrei Que na verdade Significa Eu gostaria Na verdade mesmo Verdadeira mesmo Tradução literal Seria Quereria Mas a gente Acaba traduzindo Pra Eu quero Pra eu gostaria É no sentido De eu gostaria Mais educado Porque Eu quero mesmo É voglio Voglio Só que Na hora de fazer Um pedido Na Itália É mais educado E a gente Vai sempre usar O vorrei Nunca o voglio Ok Então vorrei 2 kg 2 kg 1 kg 2 kg 1 kg 2 kg 3 eti Vorrei 2 kg Di Pronosa pura Carne Di nuovo Di Manzo Grazie 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 Então é Manzo 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 Vorrei 2 kg Di carne Di manzo Grazie Vai Vorrei 2 kg Di carne Di manzo Grazie Muito bom Atenção para a pronúncia Do kg E no final Di carne Di manzo Grazie Falaram em voz alta Repetiram em voz alta Mariano está pedindo Para repetir 200 gramas 300 gramas Então Ali Trete 300 gramas Na frase de novo Já vem agora O exemplo Então 1 eto 100 gramas 2 eti São 200 gramas Trete 300 gramas 1 kg É 1 kg 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg Vorrei Agora a frase 9 Vorrei Trete Di carne Di maiale Per favore Vorrei Vai risinho Bem tremido Trete E agora Temos a pronuncia Pura do ti Aqui Pronuncia Pura do di Igual Em cima De novo Per favore Aqui eu variei No final Botei per favore Aqui botei grazie Aqui botei per favore Aqui botei grazie Na 10 Se você pode Falar da forma Que você quiser Pode finalizar Com per favore Per cortesia Vorrei Vorrei Trete E ti E ti Pronuncia Por ti E ti Di carne Di maiale Per favore Maiale Porco Ok E porco Também é porco Italiano Também tem Porco Em português É igual a porco Italiano Porco 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 carne Tem os italianos Que gostam de falar Uns porco carne De vez em quando Onde tanto Quero 300 gramas De carne De carne De porco Por favor Andiamo avanti Frase Diet Vorrei De novo Sonzinho Do R Vorrei Um pezzo Di formaggio Pecorino Romano Grazie Vorrei Um pezzo Di formaggio Pecorino Romano Grazie Nos mercados Você vai encontrar Também já fracionado E como tem no Brasil Sabe ali Fracionadinho Já embalado Você mesmo pega Mas também tem Tem lugares Que você vai No Entre aspas Açougue Mas enfim Lá onde tem os queijos E tem um atendente Atrás ali Os queijos ficam Dentro de uma vitrine Tipo sorvete Assim sabe Como também tem Nas feiras isso E aí você pede Você pode escolher Eu quero Um pezzo De questo formaggio Um pezzo De questo formaggio Um pezzo De Granapadano Um pezzo De formaggio Pecorino Romano Forse anche Um pezzo De formaggio Pecorino Toscano Tantiatre São 400 tipos De queijo Na Itália Sabiam Em torno de 400 Tipos de queijo Tem na Itália Vorrei um pezzo Aliás eu já fiz aula Sobre isso Já fiz umas aulas Cadê o Giuseppe Giuseppe Escondeu Já fiz Umas aulas Falando sobre isso Bem legal No meu canal Você consegue encontrar Vorrei um pezzo Esse Z São de TS Quando você apoia Do dia Não vou falar Não vou botar mais amarelo Vocês já aprenderam Eu acho ali Já falei várias vezes Formaggio Onde tem GI Tem som de DGI Formaggio 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 Pecorino Romano Grazie Romano Pecorino Por que que é pecora? Sabe que que é pecora? Lembra De ovelha Que bom É bom Vorrei um pezzo De formaggio Pecorino Romano Grazie Vai Em voz alta Para todos Repitam Em voz alta Vorrei um pezzo De formaggio Pecorino Romano Grazie Olha Até Até Tanto lá De professor Que bonitinho Vai Ensina a Deus aí Vai lá Vorrei Um pezzo De formaggio Pecorino Romano Grazie Muito bom Estão repetindo em voz alta Você já deu a dica do ano? A dica do ano? A dica do ano A dica do ano E se você está tentando falar uma frase Se está errando sempre a mesma palavra Primeiro repita Soma essa parte da palavra E depois você continua E com essa palavra Tipo Você está errando formaggio Daí você fala Você fica Pezzo De formaggio Pezzo De formaggio Pezzo De formaggio Daí depois Você vai treinando Com Vorrei Um pezzo De formaggio Pecorino Romano Grazie Muito bom Treinar ainda mais A palavra que tem mais dificuldade de falar É Muito bom Isso aí Filho Já está para se aposentar? Hein? Não E adesso Só não pensou Tivemos encontrado Um outro ensinante Tivemos Um pezzo de formaggio Pecorino Romano Grazie Vem cá Vem aqui Ensina a frase 11 Vem cá Como é que é 11 Italiano? 11 11 11 11 11 Vai Contigo Posso assag... Posso assag... Posso assaggare Questo formaggio Per aí Sono DJI Posso assaggiare Questo formaggio Bravo Formaggio Formaggio Assaggiare Assaggiare É Assaggiare Degustare Sperimentare Posso assaggiare Questo formaggio Posso Principalmente nas feiras Nas feiras Eles dão Um pedacinho Para você experimentar Sorvete Também Você pode assaggiare Um pó de gelato Vai Repita em voz alta Depois do Giuseppe Vai Posso assaggiare Questo formaggio Posso assaggiare Questo formaggio Bravo Daí tem aqui Tem que pintar De amarelinho Por que Que pintar de amarelinho Para lembrar do que Para lembrar que É som Ali de De Isso De DGI Formaggio Também Isso Olha aqui Os comentários Da galera Agora comentem Que o Josef Vai ler os comentários De vocês Olha Vou falar Agora Quem está falando Coisa Sobre mim Agora Mais para baixo Aí Aqui Adriana Adriana Duarte Adriana Duarte Que belo ragazzo É Il Giuseppe Que bel Que bel Ragazzo Tirulô Que bel Tirulô dali Que bel Ragazzo É Muito obrigado Questo ragazzino Que se chama Giuseppe André André Lima Lima Parei de fazer O que você estava fazendo Só para dizer Giuseppe Lindo Muito bom Giuseppe Aí sim Aí eu vejo vantagem Aí eu dou valor Aí eu dou valor Aí eu estou vendo vantagem Valeu Giuseppe Vamos lá Continuando Obrigado por todos Grazie di cuore Fala assim Grazie di cuore A tutti Siete Vem cá Fala assim Siete Siete Tropo Tropo Gentili Gentili O que eu falo O que tu falou Traduz Sei se eu me entendi Isso Isso Bom Dodici Posso portare Questo salame O pure formaggio In aereo Dentro la valigia Não se rovina Eu usei essa frase Inclusive Lá no interior Do coração da Itália Do centro da Itália Uma hora Para dentro De Roma Por ali Eu comprei uns queijos Que eles fazem Naquela própria cidade É uma cidadezinha Que tudo que tem lá Eles fazem É incrível Uma cidadezinha No interior da Itália Que tudo que eles Consomem lá Eles fazem Então naquela cidadezinha São 400 habitantes No centro apenas Mas eles tem O próprio vinho Eles tem O próprio azeite de oliva Eles fazem os queijos Eles fazem as carnes O salame As frutas Tudo orgânico É a coisa mais linda Do mundo E lá eu usei essa frase Eu perguntei Mas eu posso levar Esse queijo Foi dois pedaços de queijo E também um salame Aí eu perguntei Se podia levar Se não tinha problema Lá no avião Que isso não ia estragar E tal Então você pode usar Também isso aí E sim Você pode trazer Um pedaço de queijo Na mala Despachada Posso portar Questo salame Oppure Posso portar Questo formaggio In aéreo Dentro la valigia Não se rovina Não estraga Não se estraga Não se rovina Pronuncias Posso portar Questo salame O formaggio A gente já aprendeu O formaggio In aéreo Como se fosse Uma palavra só In aéreo Dentro la valigia O gi Sono de dgi De novo Igual Formaggio Igual assaggiare Non se rovina Non se rovina Faço, né? De falar essa frase Vamos lá Em voz alta Depois de mim Posso entrar Posso entrar Não Posso portare Posso portare Lembrando que portar Portare É tanto levar Quanto trazer, tá? Porta-me Uma botilha d'água Por favor E traga Traga Traga-me Uma garrafa de água Portare É levar e trazer É Ter com você, né? Como porte Você tem o porte De alguma coisa, né? Porte de arma, por exemplo Eu tanto levo Trago, né? Posso portare Questo salame In aereo Dentro la valigia Non se rovina Posso portare Questo salame Formaggio In aereo Dentro la Dentro la valigia Non se rovina Bravo Isso formaggio É queijo Isso raissa Formaggio É queijo E queijo É bom Isso quer dizer Que formaggio É bom É Ti piace Il formaggio Mangiare Um peço De formaggio E como é queijo É queijo Como é queijo É queijo É o formaggio Que ti piace Di più Sai Dirmelo Parmigiano Ah, bravo Grana padano Allora Per una padano Per una padano Oppure Parmigiano Reggiano No? Ma sono É bom Sono quasi Uguali É Ok, repite Posso portare Questo formaggio In aereo Dentro la valigia Non se rovina É queijo Estou vendo Comentario Estou vendo Comentario De todo mundo Estou falando Sobre mim Posso portare Questo salame Formaggio In aereo Dentro Dentro la valigia Non se rovina Muito bom Quem conseguiu Repetir aí Em voz alta Comenta Estou repetindo Em voz alta Professor Muito bom Praze Número 3 Na hora de pagar Se você quer pagar Em dinheiro Como é que você fala isso? Vorrei pagar Em contante Ok? Pagar em dinheiro Em papel Vorrei Ou em moeda Um pacote de moeda Um pacote de moeda Também Vorrei pagar Em contante Vorrei Pagar Em contante Pronuncia Produtino final Ti Até eu falei Diferente agora A Tereza A Tereza Diz que gosta Do queijo Provolone Muito bom Eu também Vou falar pra vocês Eu nunca gostei Do queijo Provolone Achava um queijo Ruim E Um belo dia Depois de muito tempo Já tendo em mente Que pra mim Era um queijo Que eu não gostava Eu experimentei Um queijo Provolone De qualidade E eu descobri Que o problema Não era o queijo Era a qualidade Do queijo Que eu tinha consumido Antes Eu sempre consumia Um queijo Provolone Inferior Barato Sei lá Enfim Aí dizia que era ruim Mas na verdade É porque Tinha os queijos Provolone De qualidade Que aqueles sim São muito bons Isso serve pra muita coisa Na nossa vida Né A pessoa vai lá Come um negócio Sei lá Experimenta algum produto E diz que é ruim E aquilo Vira regra Mas de repente De repente Só aquele era ruim Né Come uma gala Uma polenta Ah não gosto de polenta Mas porque comer Uma polenta ruim Geralmente Polenta Polenta boa mesmo Só aquela que a nona faz Né Isso Não é filho Isso Também vale pra Pra métodos Hein Ah você de repente Ah não Eu não gosto De estudar tal coisa Porque estudou E não gostou Não gostou Porque o método Era ruim Não é verdade Eu por exemplo Não gostava de matemática Eu gosto Eu não gostava de matemática Depois quando eu prestei Um concurso Fiz um concurso Depois de adulto Eu estudei matemática Com professores Muito bons no YouTube Passei a gostar Passei a ver Que na verdade Não era difícil Era o método Lá atrás A forma como era ensinado Antigamente Não era legal Pra mim Pelo menos não era Então Pra quem por acaso De repente Tentou aprender Taler e não conseguiu Opa não é sua Não é você que não gosta Ou você que não consegue Você não achou O método certo Mas Em janeiro Eu vou te falar Todos os passos Do método Formentin A partir de janeiro A partir do dia 7 de janeiro Método Formentin E Giuseppe Tá Ah método Formentin Giuseppe Giuseppe Formentin Método Giuseppe Formentin Certo Vorrei pagare In contanti Vorrei Pagare In Contanti Vorrei Pagare In contanti Por um sabor Do ti Muito bem Então Pra pagar em dinheiro A gente fala Contanti Mas professor Dinheiro Como é que se fala Dinheiro em italiano Se fala Pode se falar Denaro Soldi Mas pra falar Essa frase A gente usa A palavra Contanti Justo Justo ou não justo Ó Temos uma visita Tati Oi Tati Oi Tati Entrou bem devagarzinho Vamos fazer ela passar vergonha Vem cá Tati Vem cá Tati Vem cá Tati Tira a cortina Tira a cortina Vamos ver se a gente consegue ver ela Não não Tem muita bagunça Tati Não Tati Oi Eu me rendo Abre 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 Você consegue repetir A Tati Aqui ó Aqui ó Tô aqui Não pode ser lá Porque tu tá vendo Uma frase pra ela Aqui ó Como é que se fala Essa frase 13 Muito bom Brunça pura Perfeita Bravíssima Tirei 10 Não tem mais uma Aqui a 11 A com a 11 Vamos lá Ah A segunda Sentir Posso Eu não enxergo Posso É que o brilho Posso Assaggiare Questo Formatio Brava Muito bom 10 agora Volta 10 Brava Assaggiare Muito bem Vorrei pagar Em contante Allora andiamo Avanti Terrimo Frase 14 Vorrei pagar Com a carta De crédito Ou simplesmente Você pode falar Vorrei pagar Com a carta Certo Vorrei pagar Com a carta A pessoa já vai entender Que é a carta De crédito De crédito Repita em voz alta Vorrei pagar Com a carta De crédito Vorrei pagar Com a carta De crédito Muito bom Vorrei Vezinho Tiremito Vorrei pagar Com a carta Pronunça Puro De crédito De novo Pronunça Apoio Do dia Vorrei pagar Com a carta De crédito A carta De crédito A data Voce Espero também Que vocês tenham Copiado tudo Até agora Copiem essas Frases no caderno Professor Eu não copiei Volta a aula Depois No começo Copia tudo No caderno Porque é um exercício Para ajudar Na memorização Quem está assistindo Essa aula Agora comigo Amanhã Daqui Daqui Um outro dia Você terminou O dia Dormiu Acordou No outro dia Você esqueceu Em torno de 40% Desse conteúdo Que você entendeu Eu expliquei Aqui Você está entendendo Mas entender É diferente de aprender O aprendizado O aprendizado requer Mais contato Com o conteúdo Por mais tempo Então você tem que pegar Esse conteúdo amanhã Rever esse conteúdo Falar em voz alta Várias vezes Treinar Amanhã Depois de amanhã Escrever tudo No caderno E etc Tem outros passos Que você tem que fazer Vou ensinar para vocês A partir do dia 7 de janeiro Vorrei pagar Com a carta de crédito Para pedir o preço De alguma coisa Para pedir o preço De alguma coisa Eu posso usar Essas três opções Aqui Quanto costa Com o Quase igual a portuguesa Com o aqui Quanto viene Quanto viene Ah professor Quando usa um Quando usa o outro Não tem diferença Quanto costa Quanto viene E Ou então Qual é o preço De Qual é o preço De Tal coisa Você quer perguntar Por exemplo Qual é o preço De Questa camicia Per exemplo Ou Quanto costa Questa camicia Quanto viene Questa camicia Por exemplo Você mostra A camisa Na loja Você quer comprar Certo Aqui apareceu Um CHI CHI tem som do que Giuseppe I I Por isso Per quédere Il Prezzo Di Qualcosa Várias pronuncias Interessantes O CHI O L O Z Aqui Som de TS Opizza Pronúncia Produdir O L Novamente Qualcosa Esse S Som de Z Principalmente No norte da Itália Pode Pode perder Um pouco Som do Z E ficar mais parecido Com S Em alguns lugares Do centro da Itália Tá Per chiedere Il prezzo Di Qualcosa Per chiedere Il prezzo Di Qualcosa Quanto Costa Quanto Costa Quanto Viene Quanto Viene Qual é Il prezzo Di Qual é Il prezzo Di Bravo Che costou La participação Especial Do Giuseppe I datacce Na aula De hoje Deixa o like I baci Palmas No chat Tá animado Ele né Tá animado Porque tá sem o celular Se inscreva-se Pra nós chegarmos Ó O que vai acontecer Isso Isso Já passamos De meio milhão De inscritos Aqui No Youtube Graças a vocês Obrigado A todos Que fazem parte Do canal Se você ainda não Faz parte Do canal Se inscreve Clica no sininho Das notificações E torne-se Um membro Do canal Pra ajudar Nessa missão Que a gente tem De divulgar a língua E cultura italiana Pra você ser um patrocinador Do canal Já temos aí Quase dez Membros do canal Sabia filho Você não é o membro Do canal Você tá inscrito Só Sou do canal Ah Você faz parte Do canal Então Isso Você é Ah Entendeu É a dupla Do papai É o principal Gente Dia sete de janeiro O que vai começar Vai começar Um intensivão Quinze dias de italiano Passeio em Veneza O que vai ter Nesse intensivão Aulas intensivas De italiano Onde você vai aprender Todos os pilares Do método Do formentim Todo o passo a passo Pra você aprender Como estudar De forma correta Existem várias formas De fazer várias coisas Muitas delas Não funcionam E algumas poucas Funcionam de verdade Eu vou ensinar pra você Uma das formas Ou quem sabe A única forma Pra você aprender Italiano rápido Em apenas oito meses De forma tranquila Sem focar na gramática Você vai aprender O passo a passo Desse método Que eu uso Com meus alunos No meu curso De oito meses Que é o método Do formentim Que eu criei Na Itália Quando eu precisei Aprender italiano rápido Pra poder trabalhar Eu já tava sem dinheiro Estava aprendendo comida Na igreja Lá na cidade de Verona A terra do Romeo e Julieta Fui lá Pedi comida pro padre Porque eu não tinha Mais dinheiro pra comer Passei por isso Por quê? Porque eu não sabia Falar italiano Estudei errado Como muita gente Ainda estuda até hoje Focando na gramática Não tinha esses pilares Do método, né? Essas formas De memorizar melhor Essas estratégias Que eu vou ensinar Pra vocês E tudo de graça, hein? A partir do dia 7 De janeiro Vai do dia 7 Ao dia 21 de janeiro Tudo de graça Eu vou ensinar Pra vocês Tudo de graça Eu vou dar A minha galinha Dos alvos de ouro Pra vocês Que é o método do formentim Inclusive Eu não vou só explicar Como funciona O método Nós vamos fazer O método na prática Então todo dia A gente faz um pedacinho Do método O método Ele é um passo a passo De vários dias Então nós vamos fazer Então Eu quero que você participe De todos os dias Combinado? Todos os dias Não perca nenhum Porque Você vai aprender Cada dia Um passo diferente Do método E o conjunto De todos esses passos É uma ferramenta Poderosíssima Pra você aprender italiano E ser fluente Em apenas 8 meses Repito 100% gratuito Inclusive Se você se inscrever Agora No link Na descrição Dessa aula Você vai ganhar O material em áudio De todo o conteúdo Das aulas Das 15 aulas Material em pdf Também De todo o conteúdo De todas as aulas Já preparei Todo o material em pdf Em texto Já gravei O material em áudio Também Tá tudo pronto Eu quero dar de presente Pra você Mas você tem que Se inscrever agora E entrar no grupo De whatsapp Do nosso intensivão Porque lá no grupo De whatsapp Que nós vamos enviar Essas aulas As aulas em áudio E os links De todas as aulas Também Das aulas ao vivo A Laura tá colocando Aí no chat O link Mas também Pra quem tá Depois do ao vivo Estará aqui embaixo Na descrição Dessa aula No youtube O link Pra você fazer A sua inscrição Lembre-se Faz a sua inscrição Pode confiar Vai pedir ali O seu nome O seu telefone Pode confiar Já faço isso Né Há muitos anos A gente faz Esse Essa A gente tem Esse nosso canal Aqui Enfim Já desde 2018 Na verdade Desde 2015 Eu ensino Italiano de graça Para as pessoas Eu fiquei 3 anos Usando aula presencial Gratuitamente Na minha cidade Numa cidade vizinha E aqui no youtube Já Vai pra Agora em março 5 anos De canal No youtube Aqui ensinando Pra você De graça No youtube Então pode confiar Bota lá Os seus dados Tranquilo Não leva nem 30 segundos Um minutinho Você faz a sua inscrição Entra no grupo Do whatsapp Ok Se precisar de ajuda Chama um neto Chama alguém O filho Pra te ajudar A fazer a inscrição Coloca corretamente O seu e-mail O seu endereço De e-mail Pra depois Quando mandar Também Algum aviso Alguma notificação No seu e-mail Falando Vai começar Nossas aulas Você também Receber por e-mail Certo Ok E a gente se vê Então no nosso Intenseban Que começa no dia 7 de janeiro Pra começar O ano De 2024 Já Com uma meta Focada Vai ser o ano De você se tornar Fluente Em outra língua O ano De você se tornar Fluente Em italiano Essa belíssima língua E quem sabe Fazer sua viagem Os sonhos Pra Itália Falando italiana Olha que legal Nós vamos pra Itália O ano que vem Giuseppe Vamos né A gente vai em setembro Vamos em setembro E vamos levar Mais uma turma De alunos Aí uns 70 e poucos Alunos Vamos levar novamente Em setembro do ano que vem Quem sabe Você vai comigo hein Vai com alguém Vai também né Eu vou Quem quiser me conhecer É uma oportunidade única Será que vai Eu vou Não sei se vai É Muito bom E o que mais Que nós vamos ter No Intensivo Tem muita coisa Vamos ser a aula italiana Com música Vamos ter orações Em italiano Vou ensinar o pai nosso Em italiano Vou ensinar a ave maria Em italiano Vou ensinar várias estratégias De como aprender De como estudar melhor E mais rápido Ferramentas de estudo Que as pessoas não usam E eu vou ensinar pra você É Vamos ter várias frases Em italiano Pra gente trabalhar né O método formentinho A gente vai trabalhar Com conteúdo em italiano Certo Então vai ser muito Muito interessante Muito legal Vamos ter sorteio também De brindes Vai ser bem interessante Então faça sua inscrição E convide alguém também Mande o link Pra seus amigos Seus familiares Pro nono Pra nona Seus filhos Seus netos Convida a galera Pra gente participar junto Porque afinal de contas Somente juntos É que nós vamos mais longe Repito Começa dia 7 de janeiro Vai até o dia 21 Serão aulas ao vivo Ao vivo mesmo De verdade Todos os dias Às 19 horas Horário de Brasília Pra acessar o link De cada aula Tem que fazer a inscrição Pra garantir a vaga E entrar no grupo De whatsapp Repito Entra no grupo De whatsapp Comenta aí Quero ver Quem já fez a inscrição Coloca aí Assim ó Tô dentro Professor Tô dentro Hashtag tô dentro Vocês tem que assistir Todos os 15 dias certinhos Porque vai que eu não apareço Outra aula lá Vai que eu não apareço E leio mais alguns comentários Ah vai que eu apareço Ó a Eliane já se inscreveu Olha ali filha Eliane Maria Flório Já me inscrevi no intensivão Bravíssima Eliane Muito bom Gente essa semana Na terça-feira Eu fiz a aula sobre as flores Em italiano Foi uma aula bem legal Quem gosta de flor aí Comenta né Mulherada gosta de flor Homens também gostam de flor né Flor é uma coisa tão linda né Então ó Que foi filho Yolanda Lima A Yolanda Lima Também já se inscreveu Brava Yolanda Muito bom Então quem quiser assistir a aula Vai na aba aqui No nosso canal no YouTube Na aula ao vivo Tem a aula lá Da terça-feira passada Dessa semana agora Onde a gente aprendeu As flores italiano Foi uma aula bem legal Eu trouxe várias imagens Também das flores Pra mostrar uma aula Bem interessante Você aprende as flores Sempre dentro de um contexto De frases que Assim o cérebro Aprende melhor Ó o Henrique também tá dentro A Maria Antonieta também O Paulo Moura também A Luciné A Fátima também A Grazia Balestrieri também Marlise Alves também José Wilson Muito bom Muito bom Aragace Muito bom Vamos fazer uma Pequena revisão das frases Quero que você repita Em voz alta Pra te finalizar E já vou trazer depois Um vídeo muito especial Fica até o final da aula Que eu vou trazer um vídeo Bem legal Sobre pessoas Que um dia Decidiram participar Do intensivão Do desafio 15 dias Mas no fundo No fundo Não acreditavam No que o professor falava Sabia filho Elas foram Elas fizeram uma aposta Elas foram de curiosas O que aconteceu com elas Vamos ver depois Eu vou trazer esse vídeo Depois Vamos lá Repito em voz alta Pegar uma aguinha Ad alta voce Depois de mim Mi scusi Dove prendo Il cestino Mi scusi Dove prendo Il cestino Buongiorno Fate la consegna A domicilio Buongiorno Fate la consegna A domicilio Sì Il servizio É disponibile Dal lunedí Al venerdí Sì Il servizio É disponibile Dal lunedí Al venerdí Dove é L'uscita Dove é L'uscita In questo supermercato Dobbiamo mettere Una moneta Da un euro Per prendere Il carrello In questo supermercato Dobbiamo mettere Una moneta Da un euro Per prendere Il carrello Bravo Dove é La macelleria Dove é La macelleria Ma aspetta Che passai Una camera lá Se não aparecesse Vorrei Un neto Di carne Macinata Per favore Vorrei Un neto Di carne Macinata Per favore Muito bom Piccaia né Eh Vorrei Il codone Di sottofesa Codone Di sottofesa Piccaia Ve la mignon Vorrei Vorrei Tre eti Di carne Di carne Di carne Per favore Vorrei Tre eti Di carne Di maiale Per favore Vorrei Un pezzo Di formaggio Pecorino romano Grazie Vorrei Un pezzo Di formaggio Pecorino romano Grazie Bravo Posso assaggiare Questo formaggio Posso assaggiare Questo formaggio Posso assaggiare Questo formaggio Muito bom 12 Posso portare Questo salame Oppure Posso portare Questo formaggio In aereo Dentro la valigia Non si rovina Bravo Giuseppe Sono fiero De te tesoro 13 Vorrei Pagare In contanti Vorrei Pagare In contanti Contanti Abre o A Sempre abre o A Até mais Faço Falar A pronuncia Produtti E poi Se você Abri Ben O A Contanti Vorrei Pagare In contanti Bravo Mas sembra Davvero Un italiano Papa Polenta Sì Sì Vorrei Pagare Con la Carta Di Credito Vorrei Pagare Con la Carta Di Credito Oh Assim Non Vorrei Pagare Non Vorrei Pagare Non Vorrei Pagare Tem Mais Gente Quero Participar Da Aula Tem Vou Chamar Que Entra Vou Chamar Que Eu Participar Da Aula Pode Vorrei Pagare Con La Carta Di Credito Muito Buon 15 Per Chiedere Il Prezzo Di Qualcosa Possiamo Usare Queste Tre Opzioni Quanto Costa Quanto Viene Qual Qual É O Preto De Muito Bom Bravíssimo José Bate Aí Bravo Bravíssimo Sei bravo Muito Bom Ragazzi Agora Vou Trazer O Vídeo Para Vocês Que Eu Prometi As Pessoas Que Duvidaram Do Método Flamentim Mas Mesmo Assim Deram Um Voto De Confiança Um Passo De Fé E Se Surpreenderam Vamos ver Esse Vídeo Vamos Lá Que A A A Vê Semana Que Vem Tchau Por Muitos Anos Fiz Pedagogia E Aí Eu Fale Meu Que Método Estranho É Esse Que A Gente Não Tem Gramática E Eu Sou Boca Por Gramática Eu Sou Aquela Pessoa Que Gosto Detalhadamente Então Isso Me Deixou Um Pouco Preocupado Mas Eu Vou Tentar E Já Estou Sentindo Diferença Por Exemplo Eu Memorizei Uma Frase E Por Exemplo Outro Ele Ficou Todo Feliz Amore You Are Talking Italia All'inizio Eu Non Credeva Que Avrebbe Potuto Ma Già Mi Piaceva Molto E Ho Continuato Così Ho Continuato Senza Affermare E Posso Dire Che Estudiar L'Italiano Con Professor Silvano Formentin É Meraviglioso Suo Metodo Differenziato Te Fa Imparare